O porco foi levado pra casa pelo furacão e tá fora da liberta. O parmeiro ficou com um a menos e se lascou todinho, hein? Rodou bonito. É, vamos ver como foi esse vexame no chiqueiro. Mas calma aí, Chicó, que eu quero te mostrar a BC Game, um negócio massa pra gente ganhar dinheiro. Mas peraí, João, você tá falando daquele lugar pra gente jogar que é o mais confiável do Brasil todo? Exatamente, eu não paro de jogar o creche. Aqui eu botei pra apostar 50 reais e aqui coloquei o multiplicador. Se passar de um e meio, eu ganho 75 reais. Moleza demais, João. E são mais de 3 mil jogos pra escolher. Olha isso, ganhei facinho, facinho. E pra galera que entrar e colocar o nosso código, pode ganhar até 5 mil reais em bônus. E o melhor, o depósito pode fazer pelo Pix. Agora tem que jogar com responsabilidade, que é só pra maiores de 18 anos. Pois se aveste logo e comece a ganhar dinheiro. Link no primeiro comentário fixado. No primeiro jogo, o Parmeiro já sentiu que vinha fumo pela frente e perdeu de 1 a 0 com o gol de Alex Santana. No segundo, os jogadores do Atlético ainda não tinham nem suado a virilha. Quando Escarpa pega o rebote e faz 1 a 0 no comecinho do jogo. Parecia que o porco ia meter-lhe uma peia histórica e massacrar o furacão. A pressão foi grande, João. Só deu Parmeiro ao primeiro tempo todinho. O problema é que só pressão não dá em nada. Se a bola não entra, não adianta de nada esse rolé todinho. O pior é que o próprio time já tava ficando tonto de tanto rodar, rodar e não fazer outro. Até que aconteceu inesperado. O infeliz de Murilo meteu o escravo da chuteira feito de adamântio na coxa de Vitor Roque e levou um vermelhinho. Eita que o porquinho tá ficando lascado. No segundo tempo, até fez o segundo com 1 a menos, Chicó. Uma hora dessa não tinha efiteto no mundo que acreditasse que o furacão ia passar. Aí foi quando o negócio começou a melhorar pro Atlético e diminuiu pra 2 a 1 com o Pablo. Não estou indo embora, o porco já vai tá fora. Esse resultado já levava pros pênaltis. O Parmeiro ainda levou perigo com Scarpa e Gabriel Menino. Mas Bento como um bode... Mas como diz o velho deitado numa rede, tomando que suque da Angélica. Time que não faz, leva a pé. Teranzo é o nome da fera. Empata o jogo e acaba com mais um sonho dos porquinhos que tão mais decepcionado que piolho em cabeça de careca. Esse é o meu time. E ele continua sem Mundial. Deixa o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da rodada 25 do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!